Beat de Moscou, gotta let it go Carinha de santo, coração é de shillow Ela até tentou, beat me ligou Mas eu não nutrela, eu não sou dela, então não vou Acha que eu caio pelo estilo trazoeira Pico esse olhinho de quem pede uma besteira Tá de brincadeira, beat cê nem tenta Poxa e panameira, desce interesseira Acha que eu caio pelo estilo trazoeira Pico esse olhinho de quem pede uma besteira Tá de brincadeira, beat cê nem tenta Poxa e panameira, desce interesseira Tô com medo de me apaixonar Tô só esperando ser decepcionar Tudo é sempre o mesmo e eu não vou pensar Porque se eu pensar, acaba de eu voltar Tô com medo de me apaixonar Tô só esperando ser decepcionar Tudo é sempre o mesmo e eu não vou pensar Porque se eu pensar, acaba de eu voltar Diz que tá interessado, para, pede ver se para, para, colindo do cara, para, como não repara Se afasta, bitch, que eu te falo, não quero me envolver, olha só pro lado, não existe eu e você Diz que tá interessado, para, pede ver se para, para, colindo do cara, para, como não repara Se afasta, bitch, que eu te falo, não quero me envolver, olha só pro lado, não existe eu e você Acha que eu caio pelo estilo traiçoeira Vivo esse olhinho de gay, pede uma besteira Tô de brincadeira, pedi cê nem tenta Poxa e panameira, desinteresseira Acha que eu caio pelo estilo traiçoeira Vivo esse olhinho de gay, pede uma besteira Tô de brincadeira, pedi cê nem tenta Poxa e panameira, desinteresseira Tô com medo de me apaixonar Tô só esperando ser decepcionar Tudo sempre mesmo e eu não vou pensar Porque se eu pensar, acaba que eu vou dar Tô com medo de me apaixonar Tô só esperando ser decepcionar Tudo sempre mesmo e eu não vou pensar Porque se eu pensar, acaba que eu vou dar Legenda Adriana Zanotto